Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com minha prima. Oi, gente! E no vídeo de hoje é o desafio da piscina! Mas antes de começar o vídeo, é mais um acessível do seu like. Se inscreva aqui no canal, hein? Então bora lá pro vídeo! Então, meninas, pode começar. Tem que encher primeiro. Tem que escorregando. Tem que escorregando. Ih, Luís vai perder. Tá brincando? Vai, Maria. Vai, Maria. Maria, a Luís vai perder. Ah, não vou não! Lembrando que a nossa piscina está interditada com o coronavírus. É, gente. E a gente montou a nossa piscina na varanda. Eu não moro aqui, mas a minha também tá. Vai, Luís. Vai, Maria. Rápido. Quem encheu o posto primeiro. Isso? Vai escorregando. Ai! Gente, meu dia tá doendo. Gente, vai estar devagar. Isso, isso, Lolo. Ai! Isso! O chão tá escorregadinho. Tá quase o chão cheio. Cuidado, Lolo. Vai! Vai! Foi isso que tem que ter que ver. Aí vai me correr. Ai, eu fui pra mim. O que é isso? Tem que ser escorregado. Não, tem que chegar na linha. Corre. Vai! Vai! Não chega na linha! Ai, ai, ai! Calma, calma. Vai! 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 Tchau! 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 Pai, acho que é o último copo Não, não é o último copo Vai, Maria, só falta o copo pra Maria Não, não falta não Cadê aqui? É o copo pra Maria Caraca, tá voo quase A Maria ganhou Galerinha, se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Então um beijo até o próximo vídeo, tchau